Espírito Santo de Deus Que fala comigo E ora comigo O relíquio Sim, que sempre fez Em todos os momentos De me convencer Que sou dependente de Deus Oh, oh, oh 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 Tu és santo, tu és santo. E outra palavra se faz necessária pra te receber. Tu és santo, tu és santo. Procuro a palavra pra te defender, Espírito Santo. A 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 gente se estraia e a gente escreveu. Tu é só. Tu é só. Todas as palavras para te descrever. Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL 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 Que lhe suas mãos, que lhe seus ouvidos, não lhe escutar. O céu é o mesmo, que lhe escutei, o céu é o seu amor. Se ele não quiser, apagasse o seu amor. Mas o povo que lhe deve, o nosso Deus seja o mar. Se ele estará aqui, o que glória dele é aqui, o que cheiro dele é aqui. Se ele não quiser, apagasse o seu amor, que lhe seu amor. Que tudo que é mentira, está sendo consumido, é o seu amor. Ele estará aqui, o que glória dele é aqui, o que cheiro dele é aqui. O seu Deus seja o que lhe espera, e o seu amor. Se ele não quiser, eu me vou pensar, E o seu amor, Deus seja o seu amor. E o final da paz 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 O ar é fogo, é fogo, sou calma E tudo que é mentira está sendo consumido Nesse valor, Deus, Ele está aqui É glória dele aqui, a alma tem que cair Confedas da mentira e não te encontrar E não reconhecer, terão te confessar Que só o Deus entrou na terra e os céus E os que vá nos dar Amém! Glória, glória. Obrigado.